Rede Social Música Os parabéns do programa Ai Amigos Aos aniversariantes desta quinta-feira, 17 de novembro de 2016 Os parabéns vão para a nossa jovem coleguinha Luana Gomes Da cidade de Americana Também ao nosso amigo Rafael Uajima Da cidade de Arasatuba Que eu conheço aí desde os tempos de Suzuki, em Kosai, no Japão Também faz aniversário o nosso amigo Rodrigo Chorilli Da cidade de Piracicaba Que eu conheço aí desde os tempos de CLQ Colégio E também ao nosso grande amigo William Richard Urbano Da cidade de Americana Desejamos a todos vocês um feliz aniversário Compartilhe com as suas famílias, os seus amigos E muitas felicidades Os outros aniversariantes da semana Você confere no nosso portal na internet Doiamigos.com.br Alegria 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 Alegria